Jogando a partida de Free Fire solo versus... Solo versus... Solo versus solo. Jogando a partida de Free Fire... Entrando aqui no Free Fire... Tá muito tópico essa atualização do Free Fire. Tá jogando a partida de Free Fire? Como é que agora apareceu reconectando a conexão? De partida. Tô louco. Tchau! 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 eu tô louco eu vou continuar sem arranco vamos lá é ranqueado? então acho que é porque a gente tá no pulo da toalha então deve ser ranqueado eu marco 6 que eu tô precisando eu tô em... mas faz o que né tem que subir a ideia é ficar uma partida aqui eu tô menos 7 na 4 aqui eu tô menos aí sim mas eu preciso ter visto alguém fica no pulo da casa aqui peraí 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 assim ó não tá pulando peraí isso assim ó ó ó ó ó ó ó ó ó se você colocar uma granada de gelo aqui ó você dá um pulão bagaço pra mim em cima papum outro dia eu trago esconderijo por enquanto eu faço só com isso fazendo isso aqui mesmo meu Deus do céu meu Deus do céu oooooh o seu fecho é mais longe de mim enfim e aí e aí o 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